Na noite de ontem na BR-230, segundo a Polícia Rodoviária Federal, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Eita! Na tela, chega cá, me dá aqui, play. Aqui, o que podemos preliminarmente dizer é que houve uma colisão traseira, seguindo de um capotamento. Dois veículos? Dois veículos envolvidos, a princípio não houve vítimas. Mas, até pela repercussão que teve, por ter havido interdição de pista, interdição de rodovia, é necessário a gente também fazer esse levantamento, fazer esse boletim, para que possa ser registrado esse acidente da forma correta. Sobre as aves, como se trata de aves que não são da nossa fauna, são canários belgas. Então, esses animais, pelo que se sabe, eles não são necessários, não há necessidade de um registro de criador, não há necessidade dessa documentação. Eita, rapaz, os canarins, quer dizer que o carro se envolveu num acidente com os canarins dentro. Eita, os bichinhos, será que vão cantar depois? Continuar cantando? Frio! Frio! A freada do carro. Frio! Chega pra cá aqui, vou fazer a última...